Segunda da sorte! No primeiro prêmio tem uma broi zero quilômetro! Segundo prêmio! Uma fã 125 2015, terceiro prêmio, outra fã 125 2015, premiação total, 40 mil reais! Seis extras de 800 reais cada e a cartela apenas 2 reais! 21 de fevereiro, às 21 horas, aqui no canal da sorte! Realização, Instituição Alex Alves! Tchau!